Nosso muito bom dia, que Deus abençoe a todos, estamos com alegria, com fé chegando até vocês em mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança, que o Senhor te abençoe nesta manhã, que o Senhor te fortaleça, te dê graça, te dê um dia repleto de vitórias. Hoje, sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, temperatura na casa dos 21 graus, estamos com vocês ao vivo em um dia na presença do nosso Deus, consagrando desde o começo, desde o amanhecer, nosso dia, nossos pensamentos, nosso coração, nossa família, nosso trabalho, nosso serviço no reino de Deus, tudo a Ele, somos dEle, pertencemos a Ele e Ele é o Senhor de tudo, é o Senhor de todos. Que Deus te abençoe, é uma alegria ter você conosco participando nesta manhã, final de semana se aproximando, mais uma semana de dias úteis que se encerra e nós estamos gratos a Deus por tudo. Foi uma semana muito abençoada com toda certeza, né gente? Que Deus abençoe, queridos. Bom estarmos juntos nesta manhã. Meu abraço a quem nos acompanha na sua casa, você que está tomando o teu café da manhã, você que já está aí buscando a Deus, fazendo o teu devocional, meditando na palavra, lendo uma palavra, lendo um salmo, lendo um provérbios, lendo aí um evangelho, palavra do Senhor, que Deus te abençoe. Você que já está saindo para o trabalho, já está no caminho, no trânsito, no trem, no ônibus, na parada, ou já está mesmo no seu local de trabalho, que o Senhor te abençoe grandemente neste dia. É uma alegria ter a tua participação. Desde já, eu quero convidar você, é muito importante que você esteja compartilhando nossas lives com os teus contatos, com os teus amigos, teus familiares, teus colegas de trabalho. Compartilhe para que possamos chegar em mais pessoas, tá certo? Também se inscreva no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas. Curta a nossa página no Facebook, Igreja Evangélica, Encontros de Fé Canoas, tá certo, queridos? Envie tua mensagem para nós, tua mensagem também é muito bem-vinda, teu abraço, teu bom dia e também os pedidos de orações, né? Envie teu pedido de oração, queremos estar orando por você no final desta live, queremos estar te abençoando, pedindo que o Senhor te fortaleça, pedindo que o Senhor te alegue, te renove e faça um milagre na tua vida, também te conduza e te abençoe em nome de Jesus, tá certo? Hoje é sexta-feira e nós queremos fazer um convite, começando por sexta, na verdade, final de semana que vem aí, vai ser um final de semana muito abençoado, repleto de bênçãos, mas começando por sexta-feira, então, hoje nós temos nosso culto de jovens, hoje às 20 horas na sede da Igreja Encontros de Fé de Canoas, uma reunião de comunhão, de alegria, de louvor, presença de Deus, então os jovens são bem-vindos a estarem conosco hoje, logo mais, então, às 20 horas na Rua Padre Anchieta 548, na sede da Igreja Encontros de Fé de Canoas, tá certo? Amanhã, sábado, o dia já começa muito especial, amanhã teremos um batismo. Quero mandar um abraço a todas as pessoas, a 50, nós estamos com 50 ou 50 e poucos irmãos e irmãs que irão se batizar amanhã no sábado, então, meu abração a você que vai se batizar, minha palavra de ânimo, de incentivo, que você continue firme nessa decisão, que você saiba que você é precioso e preciosa para Jesus e que essa tua decisão, esse entendimento do que Cristo fez por ti, do chamado que Ele tem para você, o chamado para você ser salvo, ser filho, filha de Deus, herdeiro das promessas, é algo maravilhoso, nada se compara. Então, meu abraço, meus parabéns àqueles que irão se batizar amanhã, pessoal de Canoas e Nova Santa Rita, um grande abração, tá certo? Estamos muito alegres por vocês, estamos orando por vocês, pedindo que Deus esteja abençoando ainda mais a vida de cada um, a família e tudo mais, tá certo? Benção, então, amanhã, pela manhã, nosso batismo. Amanhã à noite, nós temos cultos de Santa Ceia na Congregação da Estância Velha Guajuviras, pastor Cristiano Lima, um grande abraço e também amanhã à noite, no sábado, o culto de Santa Ceia na Nova Santa Rita com o pastor Dilney Lemos, ali do lado da prefeitura, no centro de Nova Santa Rita. E no domingo, teremos três cultos de ceia. Domingo, teremos três cultos de Santa Ceia na sede de Canoas, na rua Padre Anchieta 548. Vamos ter cultos de Santa Ceia domingo, nove e meia da manhã, cinco e meia da tarde para os grupos de risco e aquelas pessoas que querem participar de um culto com menos pessoas, com menos gente. Então, cinco e meia da tarde, um culto extra, que nós estamos abrindo. Não é necessário se inscrever, basta ir. Vamos tomar cuidados extras. E lembrando, né, os elementos da ceia acondicionados em embalagens higienizadas e individuais, tá certo? Então, domingo agora, nove e meia da manhã, cinco e meia da tarde, um culto extra, um culto especial de ceia para aquelas pessoas que são do grupo de risco e aqueles que querem optar por um culto com menos pessoas, tá certo? E depois, às sete e meia da noite, também com live culto de Santa Ceia. Quero mandar um abraço aos novos diáconos que serão abençoados para o Ministério do Diaconato neste domingo ali em Canoas, no culto pela manhã. O Maicon e o Isaac, mandar um abraço para eles. Ontem estivemos reunidos com os pastores de Canoas e os diáconos, os diáconos da sede. Era um momento muito legal de comunhão, meditamos sobre servir a Deus. Quero mandar um abraço aos nossos diáconos ali, que servem conosco, suas famílias, os pastores. É um time, é uma equipe muito especial. E esse time vem ganhando. Com o técnico que é Jesus, esse time vem ganhando e pessoas vêm sendo abençoadas. Vamos continuar jogando, seguindo as orientações do nosso técnico, né? E Deus vai fazer cada vez mais, tá bom, queridos? Maravilha, né? Benção, então, final de semana de Bençãos. Eu quero mandar um abraço aos patrocinadores do programa, também nesta manhã, claro, né? Mandar um abraço aos patrocinadores, não podemos esquecer deles. Nossos irmãos da AutoCenter Oliveira, todas as manhãs conosco. Duas lojas, uma em Sapucaia e outra na cidade de Canoas. Passe lá e você vai conferir as promoções da AutoCenter Oliveira. Também estamos com o apoio dos nossos irmãos do Restaurante Divino. Divino Restaurante, na cidade de Canoas, na Rua Liberdade, nos fundos do Bourbon, de segunda a sábado, servindo no horário do almoço, um almoço maravilhoso, com buffet aquilo, buffet livre, suco natural e sobremesa incluídos, também teleentrega, iFood e tudo mais. Então, tá aí, Restaurante Divino, passe lá, confira, é uma delícia, tá certo? Também estamos com o apoio dos nossos amigos, nossos irmãos da TL em Túlio. Deixamos nosso abraço ao pessoal da TL em Túlio, que nos apoia todas as manhãs. Um grande abraço na cidade de Canoas. Ainda, também, nosso sabor, refeições empresariais. Também ali na cidade de Canoas, nosso sabor, refeições empresariais. Comida transportada, administração de refeitórios, enfim, comidas que servem a empresas, tá certo? Em grande quantidade, nosso sabor, refeições empresariais. E também deixando, como sempre, a nossa conta bancária, para você que deseja contribuir conosco, toda a oferta, todos os valores, qualquer valor, é bem-vindo, tá certo? É uma bênção. Você não faz ideia da importância que tem sido as ofertas de vocês. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando nossos amigos, queridos, que têm contribuído conosco. E ainda, nesta manhã, nós iniciamos, neste mês de dezembro, campanha do amor de Natal, gente. Isso mesmo. Campanha do amor de Natal. Jesus disse que todas as vezes que a gente ajuda uma pessoa humilde, nós estamos fazendo para ele, né? Então tá aí, doi alimentos, cestas básicas, enlatados para tornarmos o Natal de muitas pessoas um Natal melhor. Tá certo? Bênção, né? Bênção. Maravilha. Nosso tema de hoje, eu quero já falar do tema, e depois eu quero ler já de imediato as mensagens, nosso tema de hoje é O Pecado Não Vale a Pena. Nós vamos ter uma reunião de Santa Ceia agora no final de semana, aliás, várias, e eu creio que é muito relevante, é pertinente nós revermos um pouco mais nosso conceito de pecado. Às vezes, nós evitamos os pecados grotescos, mas deixamos passar, às vezes, aquilo que nós consideramos como pecados menores ou sem importância. Quero falar um pouco sobre isso, dizer para você que seja qual for a dimensão, ou tamanho, ou a profundidade, ou envolvimento com o pecado, e do pecado, ele não vale a pena. Nenhum tipo de pecado vale a pena. Eu quero falar sobre isso nesta manhã, nós vamos participar da ceia, uma boa ocasião para pensarmos nisso. Tá certo? Meu abraço, meu bom dia então. Olha só, olha só. Cláudia Antunes, bom dia. Tauã Nazeredo, bom dia. Maria Nazaré, bom dia. Sandra Mara, bom dia. Cirlei Dornelis, bom dia. Querida Cirlei, irmão João, Deus abençoe. Jair Carpes, bom dia. Rita Malman, bom dia. Judete Kellerman, bom dia. Quem mais? Rejane Poleto, bom dia. Rejane Xavier, bom dia. Fátima Sobreiro Godoy, bom dia. Gladys Machado Tubino, bom dia. Luciana Nogueira, Luiz Helena, minha mãe. Rejane Poleto, bom dia, irmã Rejane, Deus fortaleça a irmã aí. Maria Jurema, bom dia. Adriana Reginaldo, Vladimir Costa, grande Vladimir. Fátima Sobreiro Godoy, Marinês Cruz Aguilheiro, Adelso Ostras, bom dia. Bom dia, Eloína Machado, Deus te abençoe. Diomar Bresciani, juntamente com meu amigo, Gão Antônio, bom dia. Tereza Cardoso, bom dia. Rejane Xavier, bom dia. Eunice Rabelo, bom dia, querida. Quem mais aqui? Maria Isabel Teixeira, bom dia. Eni Pedroso, bom dia, Doneni. Vamos lá, Elaine Bayer, bom dia, Elaine. Regina Oliveira, bom dia. Quem mais? Lene Amaral, bom dia, Lene, bom dia. Naira Alves, bom dia. Alexandre Matos, Carlos Stack, Grande Carlos, Dolores Rosa, Marcos Gustavo, abração aí, Marco. Itala Lima, bom dia, bom dia. Luiz Antônio Amaral, Clades Titon, Deus abençoe, que legal. Inês Boscardim também, dando seu bom dia, muito joia, benção de Deus. Continue participando, continue mandando tua mensagem, continue enviando e curtindo e compartilhando, muito importante compartilhar. Meu tema de hoje é O Pecado Não Vale a Pena, queridos, meus amados, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, o pecado definitivamente não vale a pena. Não há nenhum tipo de benefício no pecado. Quero falar um pouco sobre isso, quero começar lendo Romanos 2, versículo 9, Romanos 2, 9, que diz assim, Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, que peca. Ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, não importa quem quer que seja, não importa se você é filho de pastor, se você é filho de delegado, se você é filho de presidente, se você é filho de uma pessoa simples e humilde, que não tem nenhuma profissão, não importa. o pecado destrói a todos, condena a todos. E na questão da bênção e da salvação, o desviar-se do pecado, o santificar-se, o voltar-se para Deus também, abençoa a todos, seja quem for. Então, o pecado não vale a pena. E eu quero falar alguns aspectos que nós temos que meditar. Eu falei na introdução um pouco que algumas pessoas põem o pecado em categorias. É isso mesmo. Algumas pessoas põem o pecado em categoria e classificam ele em categorias, como se tivessem pecados mais graves e outros menos graves. Enfim, claro que em termos de consequências, muitas vezes, alguns pecados trazem consequências maiores, mas todos os pecados configuram ofensa a Deus. E a primeira coisa que o pecado faz, então, é nos afastar de Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no Éden, dentro de uma ordem que Deus deu para eles não se alimentarem de uma certa árvore lá no paraíso, todas as árvores eram permitidas uma apenas não era, né? Uma apenas não era. E eles desobedeceram. E diz a Bíblia que eles foram, então, expulsos da presença de Deus. E o ser humano passou, então, apartado da presença de Deus até que veio Cristo que reconciliou o homem com Deus. A reconciliação que foi operada em Cristo significa exatamente o retorno do homem à presença de Deus que desde Adão o homem estava impedido. Desde Adão o homem estava impedido da presença de Deus por causa do pecado. Então, com Cristo veio a reconciliação, veio o retorno, a possibilidade do homem retornar à presença de Deus, mas apenas por meio de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem ao Pai. Quem vem ao Pai vem por Jesus, vai por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, em Cristo nós somos privilegiados em podermos ter acesso à presença de Deus. Em Hebreus, diz que nós temos e podemos ter intrepidez para entrar na presença de Deus através do novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, que é a obra da cruz, que é a fé na obra da cruz, no sacrifício de Jesus. Então, uma vez que nós somos lavados e limpos do pecado e podemos entrar na presença de Deus, nós precisamos nos manter afastados do pecado para nos mantermos na presença de Deus. No Salmo 24, diz, Senhor, quem subirá na Tua presença? Quem há de permanecer no Teu Santo Monte? Então, subir e permanecer. Deus quer que permaneçamos na presença dEle. Uma das coisas que o pecado faz é nos afastar da presença de Deus. Deus é santo, mas o pecado nos afasta e nós precisamos viver voltados para Deus, nos arrepender, mudarmos de atitude e escolhermos viver na presença dEle. Então, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer um que pecar. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que pecar vai sofrer tribulação e angústia. No Salmo, no Salmo que é o 51, no Salmo 51, quando fala da confissão e do arrependimento do rei Davi depois de ter cometido um pecado grave, no versículo 11, ele ora, no Salmo 51, 11, ele ora o seguinte, Davi, não me repulses da tua presença nem me retires do teu Santo Espírito. Interessante o que Davi pede. Davi entende. Davi sente aquela frieza de estar longe da presença de Deus. Davi sente o peso da culpa, da acusação. O pecado faz isso, queridos. o pecado acusa, o pecado nos traz culpa, o pecado nos faz fugirmos de Deus. O que Adão e Eva fizeram quando pecaram? Eles eram nus, viviam nus, estavam nus, viviam nus e não se envergonhavam disso antes de pecar. Quando eles pecaram, eles sentiram vergonha e começaram a se esconder de Deus. É isso que a pessoa que vive numa prática de pecado e que não se arrepende, ela faz. Por isso que muitas pessoas não se rendem a Cristo, não se convertem, porque elas têm vergonha do pecado delas. E ao mesmo tempo que elas têm vergonha, elas são escravas. Então, esse é um outro aspecto do pecado. Em Romanos 6, 22, diz, libertados do pecado transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Libertados do pecado, ou seja, o pecado, ele algema, o pecado prende, o pecado escraviza. é uma ilusão a pessoa achar que ela vai pecar uma vez só e vai curtir aquele prazer e depois ela vira as costas e vai embora. Nada disso. Ficar presa. Ficar presa. o pecado o pecado ele acusa ele traz culpa nos deixa com vergonha ficamos com medo de Deus não nos achegamos para Deus por causa do pecado e o pecado prende, escraviza. É uma ilusão a pessoa que diz eu vou eu vou eu vou ali já volto não, não volta mais fica presa. O pecado algema a pessoa e a pessoa que decide pecar o pecado é a decisão de cada um ela mesma está sendo responsável por sua escravidão ela mesma está está aceitando a oferta do pecado e se sujeitando a ficar presa ao pecado ela mesma ninguém a está obrigando como isso é sério como isso é profundo queridos como isso é profundo no Salmo 32 versículo 10 eu quero ler com vocês o Salmo 32 10 vamos lá eu quero abrir aqui é Salmo capítulo 32 versículo 10 diz assim muito sofrimento terá que curtir o ímpio mas o que confia no Senhor a misericórdia o assistirá muito sofrimento terá que curtir o ímpio a palavra curtir é uma palavra que foi atualizada modernizada curtir significa achar legal aproveitar estou curtindo as férias estou curtindo estou aproveitando ou curtir nas redes sociais curtir gostei virou uma gíria hoje curtir mas a palavra curtir aqui na Bíblia não tem nada a ver com o significado de hoje a palavra curtir aqui na Bíblia vem vem da expressão até do curtir o couro do curtume quem já tomou conhecimento já ouviu falar sobre o processo de preparo do couro aquele couro mais cru assim que logo é retirado do animal ele precisa passar por um tempo onde ele vai ser curtido então ele fica de molho numa substância por um tempo para que toda a matéria orgânica se desprenda do couro e esse processo é um processo demorado também essa palavra curtir se usa para para legumes em conserva enfim fica ali curtido significa fica um bom tempo de molho naquele produto ou no vinagre ou em algo fica um bom tempo de molho para que haja mudanças né haja mudanças por exemplo nos alimentos e no couro então curtir significa algo que fica muito tempo ali parado de molho naquela situação e quando diz que muito sofrimento irá curtir o ímpio está falando que que vai o que comete o pecado o que entra pelo caminho do pecado do erro ele vai ele vai passar um longo tempo de dor de sofrimento agora o curioso de tudo isso é que o prazer e a alegria que o pecado dá são às vezes prazeres extremos até mas duram muito pouco duram muito pouco queridos a satisfação que o pecado proporciona dura muito pouco por isso que eu falo que não vale a pena é muito pouco tempo de prazer é muito pouco tempo de satisfação o pecado ele não consegue ele não consegue te oferecer uma alegria prolongada ele não consegue o pecado ele não ele não proporciona isso nele ele proporciona um prazer extremo às vezes intenso uma alegria intensa mas dura muito pouco em contrapartida o sofrimento é longo muito sofrimento terá que curtir o ímpio mas o que confia no senhor a misericórdia o assistirá aquela pessoa que se arrepende que volte-se para Deus Deus é misericordioso aquele que confia que busca Deus que busca forças em Deus para vencer o pecado aquela pessoa que diz senhor eu não quero mais pecar aquela pessoa que numa condição de seriedade ela ela dá passos de quem realmente não quer mais o erro ela ela toma atitudes sérias responsáveis de quem realmente não quer mais continuar com aquela vida ela pede ajuda pede ajuda para Deus pede ajuda para os pastores para os irmãos ela busca ajuda né ela busca ajuda então minha palavra para você nesta manhã queridos é seu pecado não vale a pena final de semana de santa ceia agora com as lives quem sabe até ficou mais mais tranquilo participar lá dentro de casa ninguém está me vendo ninguém conhece minha vida é óbvio que nós não estamos avaliando as pessoas é óbvio que nós não não determinamos quem vai participar da ceia e quem não vai participar não aliás o convite de Jesus para a ceia é para todos quando você lê lá em 1 Coríntios 11 o apóstolo Paulo falando sobre a ceia tem um versículo que me chama a atenção o versículo que diz examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice interessante examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice examine-se e coma veja não deixa não dá uma segunda opção examine-se conforme for o resultado come conforme for não come não não tem uma segunda opção o convite de Deus é para todos participarem da ceia mas antes ele diz examine-se Deus está dizendo eu quero perdoar eu quero limpar eu quero restaurar vocês eu quero transformar vocês basta vocês se humilharem para mim pedirem perdão Deus quer perdoar Deus está pronto amém examine-se o homem e a mulher e coma do pão e beba do cálice é um convite e eu faço um convite extra ainda nesse final de semana participe dos cultos presenciais participe irmãos eu tenho falado e vou repetir aqui as lives são bênção principalmente os cultos ao vivo mas as lives elas são emergenciais queridos elas são para aqueles que realmente não podem elas não são substitutivas do culto presencial o culto presencial é insubstituível você estar presente junto com os irmãos o corpo de Cristo é vivo está certo então eu quero orar nessa manhã para que Deus fortaleça e nos conduza a uma restauração de comunhão com Ele nos leve a um arrependimento ao quebrantamento que confiemos nas misericórdias de Deus que são infinitas e que nesta manhã sexta-feira se renovaram todas as manhãs elas se renovam obrigado pai querido pelo teu amor muito obrigado pela tua bondade muito obrigado pela tua palavra porque o Senhor nos abre os olhos o Senhor nos desperta nós confessamos nossos pecados agora a ti nos arrependemos nos envergonhamos pedimos perdão e confiamos no teu amor confiamos que há perdão para todos os pecados confiamos pai que há um tempo de paz um tempo de restauração um tempo novo para todo o que se arrepende por isso eu te peço Deus limpa-nos derrama e lava-nos por meio do teu sangue do sangue sem pecados sem contaminação sem mácula de Cristo e nos dá um novo viver para o teu agrado um viver de santificação liberta aquele que está preso o teu sangue Jesus ele liberta aquele que está preso pelo pecado ele corta as correntes do pecado faz isso nesta manhã pai tira da ilusão aquele que está iludido traz Senhor alívio tira a culpa tira a condenação tira Senhor o sentimento da pessoa que se sente hoje indigna tu nos amas e que possamos desfrutar desta comunhão contigo deste privilégio que nos foi devolvido em Cristo que foi perdido lá no Éden mas que foi nos devolvido em Cristo o privilégio de termos acesso a tua presença Senhor muito obrigado nós abençoamos a cada um pedimos que seja um final de semana de bênçãos abençoamos a tua família meu irmão teu trabalho tua saúde o teu coração ministramos paz em nome de Jesus amém e amém queridos nosso tempo passou hoje muito rápido não sei o que aconteceu acho que o nosso relógio aqui está adiantando demais né mas que bênção ter você conosco nesta manhã as mensagens que estão chegando aqui são muitas 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 eu vou ler mais algumas aqui vamos ver aqui quantas eu consigo ler quantas eu consigo ler vamos lá quem mais com a gente aqui ó Lauren Morales bom dia Lauren quem mais aqui Silvia Mendes Adélia Rita Vânia Titom bom dia Vânia Áurea Carrion quem mais aqui conosco nesta manhã Zeca Rocha valeu Zeca um abraço Adriano Borges pastor Adriano amigão aí Deus te abençoe Tereza Camilo Dorilda Moreira Mara Farias que maravilha Ítala Lima ela diz que ama esse alimento diário que bênção queridos mais alguém aqui Keila Neves um abração Keila Simone Souza abraço Deus abençoe queridos e queridas todos 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 conosco nesta manhã meus irmãos um beijo no coração de todos vamos viver uma vida voltada para Deus e lembrar que o pecado não vale a pena tá certo obrigado por vocês que nos acompanharam a semana toda vocês que vão acompanhar depois durante o dia um abração continuem vendo tua mensagem vamos continuar orando por todos final de semana vamos estar juntos no Congregar e segunda-feira se Deus permitir voltaremos com mais uma live mais um amanhecer com esperança às sete da manhã em ponto nosso compromisso marcado aqui ao vivo com vocês tá certo Deus abençoe um ótimo final de semana um abração um beijo no coração de todos e até mais paz e até mais um beijo Obrigado.